E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera Trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera Tô sem facecam novamente, aí tô com um probleminha no PC Então infelizmente não tá dando pra trazer a facecam Mas vamos fazer o seguinte galera, vou tá trazendo pra vocês a abertura desses baúzinhos aí E o meu deck, montei um deck aqui 3.6 e tô curtindo demais Pelo menos você que tá com 3 mil troféus e quer chegar até os 4 mil troféus, dá pra chegar de boa Eu tenho jogado pouco e eu tenho certeza que esse deck aqui é massa Mas vamos começar abrindo aqui, depois eu venho mostrar pra vocês A batalha que eu vou fazer junto com vocês Vamos lá abrir esse baú grátis, esse baú de prata aqui né galera 65 de ouro, bola de fogo É, olha isso, 11 bárbaros de elite, show de bola O meu tá no nível 10, focar nele Vamos abrir esse baúzinho grátis aqui né, 84 de ouro Duas geminhas, mosqueteira veio uma E agora veio 11 bárbaros Tá maneiro, bárbaro também é top Vamos abrir outro grátis lá em cima, vamos ver agora o que vem 93 de ouro Show de bola, mais 10 bárbaros de elite Dois corredores Agora vamos no baú de ouro aqui, tem aquele gigante ali Vamos ver se de repente vem alguma coisa boa no gigante né, 204 Muito massa, mais uns dois bárbaros Opa, e golem de gelo, tô focando nele pra jogar ele pro nível 8 E olha isso, uma época tá maneira Vamos lá, que vez esqueleto né 255 de ouro Opa, dois cavaleiros Mais 8 bárbaros de elite Super serro, show Gigante elvo em 24 E mago veio 4 E agora vamos lá, vamos ver Vamos abrir o baú da coroa aqui Tem que vir bárbaros de elite E mago e golem de gelo aí que vai ser massa 559 Gemas, olha isso, mais 3 Bárbaros de elite, bolinha de fogo E, ó, da de servo, veio 41 momenta no nível 11 Também tá maneiro 8 torres do inferno Tá maneiro, tá maneiro Agora vamos no baú gigante aqui, ó galera Olha isso, ó 1593 de ouro, muito bom Veio terra, veio 118 Agora veio Pô, moleque Olha isso, cara Que abertura de baú top Bárbaro de elite, tapelão Ah, não acredito Super serro Eu te amo Muito massa, olha isso, cara Vamos ver de novo aqui meu deck aqui Vou deixar pra vocês aí Pra vocês terem uma ideia de como ele é Entendeu Tem que dar uma upada legal ali Porque tô lá em cima, né E aí carne de pescoço, né galera Mas vamos fazer o seguinte aqui Vamos buscar uma batalha aqui Olha isso, ó Vamos ver aí Pegamos um adversário lá Nível 10 Igual a gente também Nível 10 Eu não vim com a minha casinha de esqueleto Gosto de vir com ela, né galera Mas então Vamos O que a gente tem aqui, né Vamos soltar o Orra Todo mundo tá vindo com esse deck maldito aí Rapaz, é isso mesmo Que isso, cara Tá todo mundo vindo com Vamos jogar ali Vamos preparar um zapzinho aqui Chegamos na torre Ih, moleque O que que houve? Ele parou? Será? Desistiu? Não jogou canhão ali Show de bola Vamos levar aquela torre ali Isso aí Show Foca ali Ainda levamos a valquíria dele Tá maneiro Ele deu um dano muito grande aqui na nossa torre Vamos preparar aí pra Pra poder defender, galera Encheu aqui o elixir Vou jogar o meu golem aqui Já vou preparar a minha lapizinha Que se ele vier ali, ó Ó Focou no golem Que sacanagem, cara Que sacanagem Pega ali, ó Vamos ver Joga um zap ali rápido Porra, que mole Caralho Fico puto quando doi ser mole, cara Porra, cumpadi Fiquei sem elixir, cara Não acredito Muito idiotice, cara O jogo tava na mão ali, ó Ia ser fácil, fácil, fácil Mas tá maneiro Não tá perdido não, entendeu? Mas vocês tem que se ligar aí Que não pode dar essas falhas, entendeu? Falhou É mortal Tem que se ligar que ele tem O cemitério Então a gente tem que segurar Aquelas arqueirinhas Pra poder tentar defender o cemitério Entendeu? Não vamos jogar o lava O golem, na verdade Vamos jogar aqui o mega serva aqui atrás Que ele deve brotar aqui Vamos jogar aqui, ó Pega ali Hum, focou na torre, cara Vamos jogar o rebárbaro de elixir do lado de cá Beleza Vamos jogar o rebárbarozinho aqui Vamos ver se a gente pega aquela valquíriazinha ali Show de bola Vamos jogar aqui o mago de gelo Empurra o mago de hum Vamos dar um zapzinho ali Demos um zap Ainda deu um tiro na torre Show de bola, galera Não tá ruim Vamos jogar um troncozinho ali, ó Levamos aquela mosqueteira dele Vamos jogar aqui, ó A lápidezinha aqui, ó Vamos jogar a lápide Vamos jogar o mega serva aqui, ó Vamos jogar o mega serva, galera Vamos jogar ali o coisa E vamos jogar o... Os bárbaros de elite Show de bola Ele jogou ali o cemitério ali Vamos ver se a gente consegue Opa, o bárbaro voltou Top, galera Olha isso Chegou na torre lá Bonito Tem um bárbaro batendo com violência lá, galera Vamos ver se a gente consegue jogar o golem ali Joguei o golem ali, ó Chamei a atenção da coisa Olha, vamos jogar o mega serva ali, ó Show O golem vai chegar com violência lá na torre, galera Tá com muita vida A gente vai levar aquela torre Pode ter certeza, galera Vamos segurar aqui Vamos levar aquela torre bonita Galera, a violência é insana É top demais Agora vamos preparar aqui Vamos jogar um golemzinho aqui Ó, seis segundos Vamos mandar um sorriso pro cara Vamos mandar um muito bem E acabou, galera Esse deck é top demais Porra, pode copiar Pode copiar Pode copiar Que é certeza de sucesso E vai chegar a 4 mil troféus Brincando, valeu? Eu espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui